Seja bem-vindo ao Luzon News. Um juiz ordenou a detenção preventiva do ex-presidente do Peru, Olanta Humala, e da sua mulher, Nadine Heredia, que enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e conspiração. A decisão anunciada quinta-feira autoriza a detenção preventiva por 18 meses, enquanto são investigados depois de acusação argumentar que o casal podia fugir do Peru. O juiz Richard Concepcion decidiu a favor de um pedido do procurador Germán Juárez, que acusa Humala e Heredia de receberem ilegalmente fundos do presidente venezuelano Hugo Chávez e das empresas brasileiras de construção. Dinheiro que terá sido usado nas campanhas de Humala e para enriquecimento pessoal. Inácio Lula da Silva reagiu com humor à condenação a nove anos e meio de prisão. É a primeira vez que acontece situação como esta a um presidente brasileiro. O ex-chefe de Estado começou por brincar dizendo não ter falado antes, por estar ocupado com futebol, mas acabou a lançar duras acusações. Se confirmada em segunda instância, a decisão pode levar Lula da Silva à prisão. O seu advogado já garantiu que vão recorrer da decisão. O antigo presidente foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O Tribunal Administrativo de Paris deu razão a Google contra o Estado francês, que reclamava cerca de mil milhões de euros em impostos. A decisão é o revés para o fisco francês, que tem mantido um braço de ferro em vários gigantes da economia digital. Empresas como a Microsoft, a Apple ou a eBay são frequentemente criticadas por pagarem poucos impostos em França. O tribunal considerou que a filial irlandesa responsável pelas operações europeias da Google não tem de pagar impostos em França. A administração fiscal francesa anunciou que vai contestar a decisão judicial. Um adolescente foi detido por suspeita de envolvimento em cinco ataques com ácido nordeste de Londres na noite desta quinta-feira. Os relatos dão conta de dois homens de uma mota a atirar substâncias corrosivas para o rosto das vítimas. As agressões tiveram lugar no espaço de 90 minutos, nos bairros de Acnei, Stock, Newington e Slinton. As autoridades acreditam que os acontecimentos estejam interligados. As vítimas foram transportadas para o hospital, algumas com ferimentos faciais profundos. As investigações continuam em andamento e os envolvidos enfrentam acusações por danos corporais e rumo. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, chegou a Paris para um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, e para participar no tradicional desfile militar de 14 de julho. Trump encontrou-se com civis e militares dos Estados Unidos da América residentes em França. O chefe de Estado dos Estados Unidos é convidado de honra de Macron, que o recebeu para uma reunião no Palácio Eliseu e no jantar na Torre Eiffel. Durante uma conferência de imprensa conjunta, Trump salientou a importância dos laços entre Paris e Washington, apesar das diferenças. O presidente francês, por seu lado, insistiu na necessidade de avançar nos temas em que os dois países partilham o mesmo ponto de vista. E com esta notícia, concluímos mais uma edição do Luzon News. Obrigada pela conferência e até a próxima edição.